A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Posso? É? Olá meus amigos, aqui é o Bernardo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos falar qual é que é o plano, os planos os grandes planos que eu tenho aqui para o estúdio sabes que este estúdio sempre foi uma obra em progressão, mas eu nunca te contei muito daquilo que eu queria fazer e daquilo que eu vou fazer nos próximos tempos, mas hoje vais saber tudo, vais ver algumas mudanças que já aconteceram, vai ser um update ao estúdio do sonho, mas um update em que tu vais saber muitas muitas e vais ver também muitas das coisas que vão acontecer Bora lá! Começando então aqui por trás de mim o sítio de lazer, o sítio da sala e há certas coisas que eu também vou querer que tu me dês as tuas sugestões, tu sabes que eu agradeço sempre muito as tuas sugestões e vais ver algumas delas replicadas aqui no estúdio do sonho, aliás existem algumas que já são sugestões de alguns inscritos, mas aqui na sala aqui é a zona que já está um pouco mais arranjada, o sofazinho sofá a cama para um gajo poder dormir aqui e tal, sabes como é que é né? está aqui já feito, está aqui a passadeira também já está feito, mas aqui vai sofrer muita cena. Esta televisão que está aqui, que agora é uma televisão 65 polegadas, 4K HDR, Samsung, já não é curva, esta aqui é flat e é flat porque vai para a parede exatamente, ela vai ser montada aqui nesta parede, mas não é só isto, ok? A televisão montada na parede era muito, muito fixe. Outra coisa que eu quero que tu me digas achas que devo montar a barra de som na parede ou deixo-a aqui em cima do móvel? Se calhar vou deixar aqui em cima do móvel, não é? Mas já além da televisão na parede ok? Vamos ter uma tela de projeção a descer do teto, ok? Uma tela de 100 polegadas a descer do teto, motorizada para fazermos aqui um setup de entretenimento, um dos melhores setups de entretenimento que tu vais ver. E a tela de projeção na verdade ela já está ali, ok? Ela não, não vou ter que encomendar ela já está ali e aqui no estúdio também já está o projetor que eu vou usar, deixa-me mostrar-te. Eu mostrei daquele projetor há uns vídeos atrás e esse projetor é muito, muito top portanto, tinha que ser uma cena muito fixe para ser ainda melhor que esse e temos aqui um projetor que a Acer mandou um projetor full HD Predator dedicado a jogos eu depois vou-te mostrar este projetor num vídeo mais em detalhe mas acredito que é um projetor muito, muito top e vai aqui para o teto e tudo o que eu estou a falar eu já cá tenho, ok? Eu já tenho, está ali, já estou a mostrar já tenho a mount para a televisão já tenho a tela como acabei de mostrar já tenho a mount para o projetor portanto, é só uma questão de fazer o trabalho, ok? é uma coisa que vai mesmo acontecer nos próximos tempos e um like se estás entusiasmado para isso depois, mais coisas uma coisa simples os candeeiros vão mudar eu não gosto nada destes candeeiros aqui e vão ter Philips Hue lá dentro obviamente, não é? temos aqui esta zona e esta zona aqui também ainda não mudou grande coisa mas vai ter uma coisa diferente que é, isto aqui está a ver eu vou meter aqui uma ripa de madeira à volta disto tudo e vou meter vidro fosco por cima mas não só isso vou meter LEDs à volta da ripa de madeira por dentro e isto vai ficar aqui um balcão de vidro assim iluminado acho que vai ficar muito, muito top eu neste momento tenho aqui o portátil gaming que eu fiz naquele setup gaming portátil está aqui quando eu preciso dele é só o var e tirar aqui tenho algumas coisas que é onde eu organizo neste momento os cabos, as coisas está a ver aqui eletricidade ou também como eu escrevo eletridade não sei o que é que me deu na cabeça tem aqui tipo cabos vários e tal está aqui tudo etiquetado tudo muito ordenado algumas coisas para pendurar ainda na parede tipo este bonequinho, este R2-D2 bem top para pendurar aí na parede não sei ainda onde é que vou pendurar mas está aí para o fazer e aqui a zona dos comes e bebes por aí tenho aí algumas comidas algumas coisas para lanchar tem ali a máquina de água fisquinha, fisquinha, fisquinha aqui uma máquina que tira cafés com o smartphone exatamente, sabes é o estúdio do sonho tinha que tirar cafés com o smartphone a utilidade disto é nenhuma mas o grau de fixeza disto até é elevado aqui é a zona onde eu guardo os produtos e as caixas dos produtos que estão a ser utilizados neste momento ou que ainda vão ser utilizados nos vídeos e também aqueles que eu ainda não tenho bem um uso para lhe dar aqui é onde vive o aspirador do estúdio aquilo que me ajuda a deixar o estúdio bem limpinho e sabes é muito importante quando tu não tens tipo em paz não tens nada ou seja quando és tu que tens tratado as coisas é muito difícil e tem uma coisa destas ajuda muito aqui tem também um purificador de ar que ajuda a manter o nível da qualidade do ar aqui no estúdio em níveis bastante bons é um projetador neste momento não está legal mas é muito muito top não é uma coisa muito barata e claro vais ter link na descrição para tudo o que me ouvires falar aqui mas é uma cena que é assim se tu te preocupas com a qualidade do ar que tu respiras em sítios fechados e em sítios que têm pó é uma coisa muito interessante que ele basicamente vai-te filtrar os pós os ácaros vai-te filtrar todas essas coisas que andam no ar e que não são muito fixe antes dizmos para aqui dá-me só um segundinho olha quem é ele quem é que já não vias há muito tempo quem é diz-me aí nos comentários se sabes quem é se sabes o nome deste amigo muitos de vocês já me perguntaram por ele acharam provavelmente que estava morto não está morto não está nas melhores condições as folhinhas dele estão muito abertas porque estão assim à procura do sol mas é complicado porque ele já queimou umas folhas enfim não é fácil tratar de seres vivos não é vais sobrevivendo aqui nesta zona neste momento está a ser uma zona assim meia de decoração tem aqui por exemplo esta edição especial limitada que a Playstation enviou do novo GT Sports meu muito muito top esta edição limitada tem aqui um livro com os carros todos e é uma zona onde eu exponho algumas coisas tem aí umas figuras do Harry Potter tem aí alguns prémios algumas coisas por exemplo isto aqui que me ofereceram quando eu fui aos Açores tem aqui muita muita coisa que eu gosto de fazer o display apesar de não se conseguir ver muito bem porque o espaço para a parede não é muito grande mas é onde está depois já de eventualmente estar no outro sítio e aqui é onde estão lá estão as tais coisas que eu vou meter aí no estúdio temos aqui um HDMI switch temos aqui a cena para meter a televisão na parede cenas para meter monitores na parede temos aqui um switch temos aqui câmeras de vigilância os candeeiros muita coisa e aqui por trás um quadro onde eu escrevo algumas das minhas ideias mas claro a zona de produtividade dos vídeos que é ali e é aqui que eu quero te contar uma grande ou melhor as maiores ideias que eu tenho para o estúdio antes disto dar-te só um update ao que é que já tu lembras-te aqui o setup gamer de sonho ficou um pouco menos gamer tem aqui o Benny Pro claro ou o Benny Beast eu já não sei já estou todo confuso com os nomes dos computadores mas agora tem aqui um ecrã 4K 60Hz um ecrã mais normal do que aquele ecrã que acho que eram 144Hz é uma cena assim que eu fiz tem aqui o Logitech Brio também que é muito engraçado porque tem o Windows Alloy então consigo fazer o login no computador sem escrever palavras para assinada mas de resto está tudo muito igual tenho aqui os Corsair Void Pro mas de resto está tudo muito igual à última vez que viste e aqui no setup de gravação também mudaram algumas coisas repara que tudo o que eu tenho agora aqui em termos de luzes iluminar-me é LED exatamente e eu posso dizer assim Hey Google turn on the light também o setup de gravação já sofreu algumas alterações está a ver que o iMac aquele computador que eu tanto queria está neste momento aqui porque não há neste momento sítio melhor para o meter mas depois claro vai ter um sítio dedicado para ele está aqui com um braço daqueles assim extensíveis tu viste no vídeo não é e aqui é como eu gravo aqui costumo estar a câmera que agora está a filmar entretanto comprei mais uma câmera que ainda não chegou para meter aqui em cima para ter aquele ângulo de visão para baixo e aqui atrás já conheces tem aqui o sítio onde tem todos os produtos mas agora aqui é onde eu te quero falar das ideias que eu tenho como é que isto vai ser no futuro estás a ver que tem aqui neste momento ainda um espaço enorme um espaço cheio de eco para eu fazer alguma coisa e é aqui que entrou a minha ideia aqui atrás estás a ver que tem aqui esta parede que tem 4 metros e 60 a parede onde neste momento está encostado aquele setup aqui vai haver uma parede de 4 metros com uma mesa branca vai ser uma mesa branca que vai ter lá dois setups vai ter o setup gamer e streamer que vai ser o setup com aquele computador mas que vai lá ter dois monitores não um dois monitores 4K e ao lado vai ter o setup do iMac ou de um lado do iMac e do outro lado o do... well estás a perceber a cena não é? e isso vai estar cheio de LEDs obviamente vai estar todo decorado vai ter ali umas decoraçõezinhas na parede também e vai ser o background dos meus vídeos claro além de uma zona de trabalho vai ser o background dos meus vídeos ou seja a secretária vai avançar tipo para ir para aqui uma cena assim vai avançar tipo aqui mais para esta zona e tu vais ver no fundo dos meus vídeos vais ver aquela zona ali cheia de cor ali cheia tipo de uma zona mais interessante do que a parede neste momento com apenas alguns splashes de cor que tenho e vai ser o background dos meus vídeos e o que me deixa depois a pensar Bernardo não é? o que é que vais fazer aqui? isto é uma ideia é uma ideia que eu tenho quase a certeza que vou concretizar mas que eu quero mesmo que me digas nos comentários qualquer ideia que tu tenhas diz nos comentários tipo ali naquela zona vamos chamar isto por zonas tipo a zona daquela parede a zona que agora é a zona de gravação vamos chamar a zona 1 a zona em que eu estou aqui esta zona aqui neste momento tem aqui o setup de edição a zona 2 e ali a zona 3 ok? e vamos chamar ali ao de entrada a zona 4 portanto estas 4 zonas diz-me se tiveres alguma ideia mesmo que seja uma cena mesmo específica diz-me eu quero mesmo saber para fazermos isto uma contribuição não só o meu estúdio de sonho mas o nosso estúdio de sonho e aqui a zona da gravação estás a ver que está diferente não está a mesma coisa que estava a secretária ainda é a mesma ainda tem aqui o MacBook Pro mas depois tem aqui dois ecrãs não três o terceiro está ali foi o ecrã 4K para que eu metia ali tem ali os audio engine speakers tem aqui o Google Home exatamente se gostavas de ver um vídeo do Google Home diz-me nos comentários e de resto as coisas que tu já conheces a Thunderbolt 3Doc a Stream Deck esse tipo de coisa a Logitech Performance MX a Logitech C920 tem ali um microfone da Rode que neste momento não está a ser utilizado e a ideia é realmente continuar aqui com a secretária de edição o que eu quero meter aqui é um ecrã de 38 polegadas ultra wide daqueles bem mesmo bem curvos bem grandes para facilitar a edição de vídeo no MacBook Pro e depois vai ser plug and play apenas um cabo é o que eu quero fazer aqui não sei ainda com que secretária possivelmente com aquela cinzenta que vocês viram ali há pouco e nesta zona é a zona que eu ainda tenho também um pouco de dúvidas o que é que eu faço com isto se é uma zona onde também faço storage de produtos se mete tipo uma mesinha para um gajo para quando vierem cá se tipo se sentarem comer alguma coisa é um projeto em construção aquela zona lá de fora também que eu meti a relva é que eu também ainda estou a pensar o que é que eu quero fazer ali é uma zona que no inverno está frio no verão ou por exemplo no final de outubro em questão de 32 graus hoje está muito calor é uma zona que eu não sei bem o que é que hei de fazer é fixe às vezes para filmar os produtos com a relvinha mas de resto não sei ainda bem o que é que hei de fazer se tiveres alguma sugestão nos comentários dá-me eu estou a fazer este vídeo mesmo não só para tu saberes o que é que vai aqui acontecer como para saberes também para me dares as tuas sugestões para eu saber para me orientar mais o que é que eu hei de fazer aqui isto é um espaço muito grande são 65 metros quadrados acho eu e quando é um open space é difícil dividir o espaço para fazeres as coisas que queres em cada um do espaço se fossem divisões era muito mais simples porque era aquilo que eu tinha que trabalhar era aquilo que eu andava a medir e a ver no IKEA o que é que eu fazia mas bem meus amigos espero que esteja tudo bem com vocês e espero que tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam de deixar o like de subscrever o canal estamos quase a chegar aos 200 mil subscritores e eu prometo nos 200 mil subscritores vem aí uma surpresa top mas bem meus amigos espero que esteja tudo bem com vocês por hoje é tudo daqui o Bernardo até à próxima pessoal cenas tchau 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 tchau